Dam 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 E com as naves o bonde toca Pique o Valentino Rossi Dão do toque, neutro e choque Sem querer se aventurar Se eu tô de Falco ou de meota Quero ver o velho me pegar E se trombar é fuga Se nós trombar só fuga Se eu trombar Blaser na madruga é fuga É fuga trombar Space Force Na madruga é fuga É fuga se eu trombar High Lux Na madruga é fuga É fuga e o carro do Hot Dog Só fura a lupa, a lupa Se eu trombar Blaser na madruga é fuga É fuga trombar Space Hoje na madruga é fuga Se eu trombar High Lux Na madruga é fuga É fuga e o carro do Hot Dog Só fura a lupa, a lupa Quero ver pegar, quer ouvir?